Já pensou em pedir o meu bolo mágico aí na sua casa? E o de chocolate? Agora você pode, aqui ó, é só pedir pelo iFood. Você tem que ver como é fácil. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o iFood. Tem meus bolos, tem pizza, hambúrguer, arroz, feijão, bife, sobremesa, tudo que a comida boa tem aqui, nesse aplicativo, gente. Eu tenho certeza que você vai amar. Tá esperando o quê? Pensou comida? Pensou? iFood!